E aí queridos, tudo bem? Eu sou o Patife e olha a parada é a seguinte, neste mês, daqui uma hora, esse vídeo tá saindo umas 4, 5 horas, de segunda a sexta, eu estou ao vivo na twitch.tv barra patife, então assiste esse vídeo na moralzinha, curte porque tá muito bom, mas saiba que às 17, às 5 horas da tarde, eu estou ao vivo lá na twitch.tv barra patife, tá bom? Não esquece de ir lá, o link não tá no topo da descrição, porque o youtube sacaneia um pouco, mas eu espero vocês lá, tá bom? Coloca um despertador, vai lá no twitter, fala comigo de algum jeito, mano, mas se você vier desse vídeo, fala, Patife, eu vim do vídeo que eu mando um salve especial pra você, fechou? É nóis, tamo junto, espero vocês na live, um beijo e tchau. Enquanto eu jogo essa bagaça aqui. Viu, Fang? Pelo amor de Deus, faz, velho. Nunca te pedi nada. Mano, tem muita gente caindo aí, muita gente. E o cara tá indo direto na bounce, esse porno. É, ele vai pegar, filho da puta. Roubei um. Ah, olha a distância desse soco, velho, que bagulho imbecil, mano. Por que me matou? Puta, não é? Esqueci aqui de novo que não tem zumbi. Quê? Que distância é essa? Que alcance é esse? Ah, o soco do cara tá pegando dois metros na frente, que coisa imbecil, mano. Mano, mano, junta a roubalheira desse... O cara nem teleportou, velho. O cara nem teleportou que nem no MW2 com o comando, mano. Ele só deu soco no ar de um metro de distância e me matou. Ah, mas deve ser o lag, né? Pra ele, você devia estar perto. Ah, mas eu morri também a um metro. Mesmo sem lag, você se foca nessa porra. Que ridículo, mano. Deve ser lag, né? Você é o próximo. Tem um cara aleatório aqui. Para de me dar 3x8. É um jogo, desgraça. Se eu for que não for buscar de bicicleta, mano, é decepção. Vou cair em lambida aqui, viu? Lambida. O soco virou projétil, mano. Eu, eu, eu... Juiz pra vocês, eu nunca lembro ali da porrada, cara. Eu tô do lado do cara e eu tô atirando, velho. Eu nunca lembro, velho. Porque ainda não entra na minha cabeça que a porrada é mais forte que um tiro de Glock, tá ligado? No cara. Não faz o menor sentido, velho. Matei o cara no último tiro, velho. Cara, você falou disso, você me lembra do soco, hein? Eu estou ali. Matei o cara no soco. No do gulai? Sim. Tá safe aí, Toninho? Acho que que tá, mano. Não tá luteado aqui nessa casa? Deve tá safe aí pra frente. Eu vou na fabriqueta. Alright. Eu vou na fabriqueta, não mexe na minha teta. Eu sou... Brancoala, sou um cara normal. Quem lembra desse famoso? Nossa. Eu! Sou moleque doido da quebrada. Gente, não faço ideia do que vocês estão falando. Jura? Não faço ideia. Caraca, essa é bem antiga até. Ai, que susto! Vai tomar no cu! Nem, Ferrara, é sério? Eu ainda tô fechando os olhinhos quando eu pego o bagulho, mano. Mano, eu pensei que não dava mais susto, velho. Porra, no Beto Royale de dia é sacanagem. Filha da mãe! Os caras botaram o bagulho de dia só de sacanagem, mano. Vai cagar, cara! Dinheiro pra caixa, hein? Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero ir pra três caixas, velho. Eu quero mais! É beijar sua rua lá! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, meu irmão! Que isso? Meu caralho! Mano, que filho da puta, cara! Na moral, jogo maldito! Pede a caixa aí, Brizzy. Fazer alguma coisa que sabe. Faz uma pra sair do zero, né, mano? É, mano. Faz nada. Faz nada, né? Pede até a conta aí e fica pedindo ajuda pros amigos da Activision aí, velho. Vixi! Roubou a conta de um cara. Roubou a conta de um cara, velho. Qual que é a… Mano, olha o cara tão bosta que o cara roubou a conta da Activision. Que cara imbecil, cara! E o pior que eu achei até o Facebook do maluco, velho. Era BR? Não, nigeriano. Caraca, velho. A mula colocou o nome e o endereço dele na conta. Eu acho que foi… Alguém comprou, tá ligado? Não é possível, cara. Deu alguma merda isso aí, mano? Ah, o cara foi banido da PSN só. Tipo… Merda não deu não. Não, acredito que o… É, não sei se os cara vão pegar o endereço do cara, sabe? É, não. Não, ninguém vai pegar atrás, não. Banindo a conta da PSN. É, os cara… Foda-se. Daqui a pouco ele vai e rouba a outra conta. Até que a hora que eu abri a conta ainda tava o nome e o endereço dele no meu perfil, tá ligado? Então por isso que eu acho que é tipo, ó… Os caras devem vir naquele mercado negro de quanto gol tinha? Daí tinha lá. Você comprava as contas já com Prime e tal. Ah, sim. E… E aí o cara só comprou e achou que tava safe e… Que bizarro, né, mano? Porque eu acho que o multiplayer fica na conta Activision, né? Tipo, se ele usou a minha conta ele tinha acesso ao multiplayer. É, pelo… Não, nada a ver. Não, não, não. Se você comprou o jogo, não, não. Nada a ver. Nada a ver, mano. Acho que ele só tinha seu loot mesmo, só. Não, ele só tinha suas skins e suas paradas, porque… É, porque ele conseguiu mexer nas minhas classes, ele mexeu nas skins dos veículos. Tinha uns nomes esquisitos assim nas classes? Olha, eles tão descendo, eles tão descendo, hein? Não, o nome não mudou, não. Ele tá sozinho, mano. Tá morto o cara, tá com de vida, viu? Do pilotinho. Uhuhu. Boa, boa. Uhuhu. Só dei um tirinho. É, varadaço. Pegou o tiro varado. Bela perfuração. Bem perfurado, irmão. Pega a casada que tá aí, ó. Pega a casada aí, ô Pati. Onde tem casada? Onde tem casada? La casarita. Tem marcada aí, marcada no laranja. Contrato de caçada marcado. Contrato da casada marcado. Sobi que será dessa não, Pati. Mas não soma, né? Vocês que mandaram. Nem que conta com o que ele aprendeu, velho. Não conta, não conta. Eu quero, mãe! O objetivo é ele cuidar o alvo da caçada. Vamos colar. Vamos acolar. Ih, começou a hora feliz, hein, mano. Como assim? Ó, ressaram alguém ali no bunker. Eles ressaram alguém no bunker. Rappi hour. Eu nem tô no batata. Tá ensinando até Rappi hour. Tá tendo uma trocação. Será que tem umas crianças chorando aqui, hein? Por causa da risada, né? Mano, eles estão coladinhos aqui, velho. Nossa, mas aí é muita... Martimiano, Gabriel. Muito obrigado pelo sub com o Prime. É nozes. Pô, eu vi o filme novo do Borat hoje, mano. Bom demais, velho. Ah, é? Nossa. Bom demais! Demais! Muito bom! Eles estão dentro do bunker. Eu preciso... Paguei. Tem as risadinhas ainda, hein? Não passa ele, não. Que tal. Tem as risadas. Eu tô até casado. O que é que é atrás de vocês? Entrou aí? Ai, mano! Ele me matou com uma só? De onde ele veio? Veio do outro bunker. Eu paguei na hora que ele... Ele saiu do outro bunker correndo pra seguir. Meu Deus, velho. Não acredito. Não acredito. Mano... E ele tava na vida, mano. Quebrei o chute dele quando ele tava correndo. Ah, tem cara aqui ainda, mano. Eles tão no bunker. Deve ter um time inteiro aí se brincar, mano. Tinha mais um cara ainda. Olha as ideias, velho. Oh, que roubou no mp5 aí? Eu vou cobrar, hein? Opa, é uma verdinha? Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Olha as ideias, caralho. Pega minha marrita mesmo. Explan is blind. Nossa, esse gasma. Fast gasma, hein? O gasma é rápido do oeste. Ai, mano, minha bundinha. É, mano. Isso tudo é muito bom. Muito bonitinho, né mano? Não dá. Quando eu faço a finalização, tu chega por trás do miliante, dá aquele abraço por trás e segura o botão de... de porrada. Você aperta o botão de... Ó, tem uma mp5 aqui, ó. Essa mp aqui. Essa? Eu quero essa mesmo. Ah, não. Não. Calma, quando você atira no miliante assim, ó, funk. Você faz assim, ó. E aí corta a cabeça dele assim, ó. Foi desse jeito. Ainda bem que tu me avisou, mano. Eu ia morrer de susto agora. Essa porra, mano. Mano, é uma... Parece um show de... Tu tá com a thermal, pai? Do fogo do inferno, mano. Eu tô, mano. Pô, eu te juro aí, hein? Enjoyinando? O cara que tava dentro do bunker no cantinho, eu só enxerguei porque a perninha dele tava brilhando. Sério? Olha! Parece verídico aqui, gente. Calá! Ainda não arrumaram isso? Parece verídico! Houve baralho, hein? É. Mano, eu preciso de coletinho. Quem compra coletinho? Tem gente ali, ó. O carro tá parando... Drop esse resto aí, drop esse resto aí pra eu comprar um vantzão pra lá. Não, eu quero comprar um coletinho, mano. Vantzão, meu pau. Opa, tem cara comigo. Aqui, Zorinho. Pô, mas aí eu vou comprar um coletinho. Drop o coletinho aí pra ti. O Air Franklin, o Air Franklin. Nossa, não, não. Era o carro explodido, tava fazendo um barulho, velho. Tomar aqui é o carro. Tem gente ali, velho. Eu quero mais! Deve ser nessa casa aqui, ó. É beijar sua boca, Driz. Eu quero mais! É beijar só! Joguei a Centex, beleza. Nada no radar. Ah, mano, eu vou destruir esse cara. De raiva agora. Tá correndo ou é o seu filho da mãe? Tá correndo ou é o seu filho da mãe? Para de atirar em mim! Para de atirar em mim! Para com essa merda! Olha, tem card de placa aqui. Era só ele! Era só ele! Vamos ver agora! Ó o amiguinho dele! Amiguinho dele, gente! Ó os caras aqui, ó! Vem de ventro ali naquela casa! Tá saindo já! Mete bala! Open fire! Guido, eu saio na esquerdinha, na esquerdinha, na esquerdinha! Tá aqui, ó! Come, come, come! Sem shield! Meu badge! RPB para reabastecer! Fragmentação! É o Torres? Acho que é o Torres. Ah, acho que é. Correu! Nossa, tá aqui? Já aqui? Quê? O que é isso, mano? O maluco é o The Flash? Um de vida! Um de vida é ele, velho! Mano! O cara não para, velho! Que loucura! Ele vazou mesmo? Penalizada! Não, não! Não, tem nem como, mano! O cara... Mano, o que... Tem loja aí? Estorinha, tem placa pra cacete aqui, ó! Eu quero! Se pegar a caixa de placa que eu pinguei lá, não, né? Não! Eu tô full já! Tô full já! Tô full também! Tô full já! Quero mais! É beijar sua boca! Viva! Continua em meu vasilma! Eu quero lá! Que lava sua boca! Lá, blá, blá, blá! Entra no prédio que sempre tem gente, tem gente! Ah! Adogo! Joga de SA 87 de P90? Tá maluco! Eu não vou ser tão exótico assim não, velho! Aí não dá não! Você escolhe uma ou outra! Joga de AUG, o Stone é muito foda, velho! A AUG é brava, mano! A arma mais desvalorizada do COD! Foda! Muito foda! Qual? AUG! Olha o carro fugindo aí! Viu que a gente tá chegando? O Ghost invertido! É difícil, né mano? A AUG, ela é boa só de perto, mas de longe parece que tá de... De perto! De perto! De perto parece que tá de longe! Deitei o cara ali, não consegui finalizar! Deitar de alto o resto, aquele cara finaliza aí! Filho de uma puta! Sua mãe, rapá! Aqui ó na janela tem! Seguindo! Drizio não vai abrir a live mesmo! Ah, entendi! Do jeito que você queria ir! Tomou um tequinho já, já tá quase sem shield! O cara ia ter que abrir um telefone, ia ter que fazer um telefone sem fundo! Drizio, ele tava campeirando de shotgun! E o no... You know the drill! Mata na 12 que ele merece! Nossa, tinha um cara ali, mano! Ele vai morrer! Carro de placa! Se alguém precisar dar um berro! Ahn... Que que é isso aqui? Torreda blindada! Achei que não tinha mais isso no jogo, mano! Eles tinham tirado, mano! Eles tinham tirado, eles tinham tirado! Era muito forte, né? Muito quebrada! A pessoa com duas vezes ela ficava muito forte! Quando os boomers usavam essa porra, mano, eles destruíam, velho! Os boomers brabíssimos, mano! Eu já batei muito maluco isso aí! Ó, quem tiver de sniper, mano, brilha! Quem tá de sniper? Gente aqui, velho! Eu não sei que a arma que é essa! Pô, vamo combinar tiro num cara! E aí eu mando a strike! Beleza! Ó! Tem que aparecer esse um cara! Aqui... Tá muito longe! Too far away! A forma não se aproxima! Mega far, Pedro! Verdade! Pedro, hein, Funk! Ó, os caras tão lá ainda! Tão parados lá! É a maldição de quem tem que ter mal, mano! Foda! Tão os dois sem shield! Deita a avisa! Deita a avisa! Dois sem shield! Dois sem shield! Dois sem shield! No swing do meio ali! Derrubeu dali, ó! Ah! Ok! Aviso! Ataque aérea de... Tá com nele ou... Eu toquei! Eu toquei! Tem dois desenhos! Tá rilando, velho! Morreu! Morreu! Tá ali, ó! A Mara e a Rose! Um deles ficou pra trás! A Mara e o... Correu lá! A Rose tá aqui, ó! Pegou, pegou! Tô tomando! Tá com um de vida, mano! Tá com um de vida ali! É dois caras naquele pintinho ali, ó! Ainda tem shield pra rilar, velho! Derrubei! Derrubei! A Mara tá muito na merda, mano! Ela tá muito na merda! Finalizei um! Lá! Lá no fundo pingado! Queria minha sniper! O do fundo já tá morto! Nesse momento! Só recarregar aqui minha arma que ele tá morto! Pera aí! Aqui, ó! No pingue hoje tem dois aqui atrás, velho! Sem shield! Boa! A Mara foi! O cara correu lá pra trás, mano! Nossa! Tá sem munição, velho! Mania de zombies do caralho! Esqueceu que tu não tá mais nos zombies! É! O cara já tava pedindo caixa de munição! Caixa de munição! É verdade! É! Eu tô me controlando aqui, mano! Pra não gastar muito em tiro! Tá duas sacolinhas aqui, mano! O cara pegou o caminhão, velho! Gente, o gás, hein! O cara pegou mesmo! O cara pegou mesmo! Médio Calibre! Aqui! Médio Calibre! Aqui! Eu quero mais! É lamber sua boca! Meu Deus! Mas aí é nojento pra caralho! Ei! 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 Eu abri aqui! Ele tem que vir, mano! Acho que nem vale a pena ir nele! Aqui! Atacante 3! A gente não comprei o Drizzy! Esquecido! Tinha esquecido completamente que a gente comprou pra você! Ele sai do lado de fora! Ele sai do lado de fora! Tá do lado de fora da casa! Tá aqui, ó! Sem shield! Deitar! Eliminada! Eliminada! Eles ficaram eliminada! Era auto resa, maluco! Drizzy, seu lucha tá tudo aqui! O Drizzy foi solado! Somado, maluco! Nossa, eu tava na loja, velho! Escolhendo, mano! No meu... Quem tem alguém aí? Tinha, né? Tinha, né? Nossa, até bem que eu tinha bastante dinheiro, Drizzy! Eu oficialmente quase não te comprei! Porque eu gastei o dinheiro da riveiria! Tô acostumado já, velho! Tô acostumado já! Delegue loja aqui de cima, viu, guys! Tem dois? Gente, tem. 666 pessoas na minha live. Que medo. 666? Não vai sozinho nesses caras. Tirei o colete. Não, peraí. Espera aí que eu vou matar os caras, mano. Estou ali. Se garante. Tirei o colete ali. Tem gente em cima da delega, mano. Ai, tá te procurando ali, ó. Ai, vai tomar no... Derrubei, derrubei um da delega. Eu derrubei. Ela acha que eu tô safe. Eu tô safe. Ai, o outro me pegou. Ai, 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 ai. Tem uns caras em cima do morro, outros em cima do morro. Estorinha, eu tô indo em ti. Segura. Não, não, não. Calma, calma, calma. Não vem, não. Porque... Agora vamos atirar. Agora dá. Agora dá pra vir. Ele tá fora aqui. Ele tá aqui, ó. Tem de sniper aqui, ó. Cuidado. Aqui na árvore dá pra proteger. Tá, cuidado, Estorinha. Cuidado. Eu vou rilar. Rilei. Cuidado, Estorinha. Drizzi, alguém tentou atirar em nós aqui. Foi sniper. Foi sniper. Acionei, louco, né? Tem um cara ali embaixo. O cara tá atravessando a rua, viu? A Rose atravessando a rua. Derrubei. Finalizado. Agora eu delega-se, delega-se, Estorinha. Eu vou pegar... Ele tá com um devido, se não tiver de selfie. Ele tá de selfie, esqueletino, mano. Ó, tem um cara aqui na porta. Acabou de dar a cara. Caralho, mano. O cara tá muito... O cara tá ali na janelinha aqui, ó. No ping roxo. Não na casinha não, mardito do cacete. Pra Tiffy. Pra Tiffy não, funk. De sniper não, coisa. Derrubei ali. Tem dois. Tem mais um lá. Inimigo marcado. Um foi. Aqui outro. Estou olhando aqui. Você pegou? Não. Vai ter um cara aqui na casa ainda, viu? Quebrei o shield desse, funk. Tá deitado também. Tô montado. Onde eles estão? Ah, no monumento. Ó lá. Tem dois caídos no monumento. Eles devem estar se levantando, velho. Mandei uma dispersão lá. Nossa, eu botei dois aqui dentro dessa casa. Batei o milhante. Eles estão se levantando. Vou avançar, mano. Tá indo por baixo. Vou contigo. OG. OG, my friend. Já meteram o pé, já. Não! Apeitou. Foi mal. Fui eu. O subomblas. Fui eu, fui eu. Você? Tá. Tô aqui, as index aqui. Sou o miru. Sou u miro! Eu vou achar isso aqui, eu achei. Você lembra da mira do Rainbow Six, que era... Aqui, 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 ó. Shield, mano. Meu Deus! Deitado. É outro? Apenizado. Ainda é. E esse era o retardatário do time. Tinha como matar o cara com a mira? quando tinha o shieldzinho, o escudo. Ah, não, a mira é a que tinha aquela janelinha, lembra, né? Tem cara aqui, ó. Aí você quebrava o gás e a... Ai, que descagada. Alguém, alguém, valeu. Caralho, tinha um cara atrás, mano. Dei misclick aqui, tirei a mira. Da próxima vez... Né? O cotoquinho daqui, onde é que será que ele tá... Burra, um burra. Burra, um burra, um burra, um burra, um burra, um burra, um burra. Burra, burra, um burra. Pior que eu conheci o Funk por causa do Borat, né, Funk? Hã? A primeira vez que a gente trocou ideia no GTA, você entrou num lobby e eu tava imitando o Borat pra um gringo? Ah, não, lembro mesmo. Ah, não, peraí. Acho que eu lembrei. E daí foi assim que a gente começou a jogar GTA junto. Eu falei, ah, é o Drizzy lá que me vendeu o Call of Duty, não sei o que. Ah, é o Drizzy lá que imita o Borat. É isso que o Drizzy lembra, mano. Ah, que é... Foi, foi. Quem é o... Quem mais ama lembra, né? Nossa, eu queria uma snipinha agora. Puta que pariu, velho. Parece que só tem uma pessoa que liga pra amizade aqui, velho. Caralho. Senti, senti. Opa, chegou o main sniper. Agora... O Drizzy não lembra como a gente se conheceu. Pelo da puta. É que eu conheci um tipo a Tiff, ele me conhecia e eu não conhecia ele na BGS 2015. Eu era fã já. Ele me conhecia, ele me conhecia. Ele conhecia porque eu jogava o COD de AW, mano. Meu Deus. Eu era fã zaço do Stone, mano. Ah, era sim. Caralho, Stone, autografa a minha bunda. Tu não lembra? Ah, eu lembro. Nossa, ela tá fechadinha. Mano, tem dois squads ali no P.M. Tem gente ali, ó. Tem gente ali, guys. Tem, tem, tem. E esse caminhão aqui? Vai pegar o... Tem dois... O pau tá comendo aqui, guys. Vai explodir essa porra. Eu acho que esse caminhão vai explodir, hein. Cara, pior é que não. Nossa, fudeu. Não sei se eu vou conseguir... E tem dois, e tem dois, e tem dois. Tem um cara ali mirando em mim. Quero tentar levantar o Drizzy, mas eu tô muito na merda. Vai, vai, vai. Deixa eu me finalizar não, que ele é corno. Nossa, tem um especialista. Drizzy, não sai, não sai. Vem, 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 vem. Não sai, não sai. Meu amigo, que cagada. Mano, máscara de guys, foda-lona. Pega aí. Mano, o cara tinha o... Como é que é o nome? O negócio? Oxe, máscara de guys durável. O que é máscara de guys durável? Estou ali? Eu tô de especialista, eu tô de especialista. Ah, então eu tinha dois. Então eu tinha três. Tem um especialista agora? Eu também tô. Dropa dentro do estádio lá. Alvo, bem aqui. Drizzy, a arma que eu tô. Cadê tu? Cadê Drizzy? Cadê Drizzy? O baro vermelho tá derrubado. Drizzy, Drizzy, olha aqui. Ah, a arma do Jug? Que da hora. É. Nossa. Não, ele pulou. Ah, filha da puta. Mano, eu tô achando pior em chegar aqui nos zombies, velho. Porque nos zombies tinha até irmão. Olha aqui, gente. Bata aí. Nossa. Caralho. Sola, eu tava aqui dando apoio moral, velho. Se virou nos 30. Vant aliado acima. Começando uma redura de radar. Ai, ai, ai. Passando. Self-rest. Ai, ai, ai. Como é que esses caras sabem que eu tava aqui? Porque eu não sou trouxa. Você também. Nossa, eu tô muito na merda. Eu tô muito na merda. Eu tô muito pingando pra ti. Não consigo, não. Eu tô tomando de todos os lados. Socorro, mãe. Ai, socorro, gente. Esse cara pingando em cima do morro, tá assim, em placa, na direita, lá, correndo. Eu não vejo, velho, esses caras do morro. Eu não vejo, eles estão num cover muito nojento ali. Ah, eles têm que pular, né? Então foda-se também. Eu só atiro no fim também. Eu tô vendo que tem árvore na frente. Ó, tá aqui, ó. Esse tá muito na merda. Finalizei, finalizei. Boa. Aqui tem um cara. Do verdinho. Do verde. Tinha uns caras aqui nesse galpão deles, eles estavam bem ali, ó. Bem ali. Aqui, ó. Tem outro ali, ó. Nossa, tem três malucos tirando em nós aqui. Mano, eu quebrei três shield. Mano, eu quebrei três shield. Tá, tira a cara. Boa, boa, boa. Tem que ficar em cima, galera. Tem um, tem um. Matei, matei, matei. Tá safe. Mano, aqueles três caras do morro com a gente shield. É four against three, entendeu? Ó, vou pegar um pro seis, peguei. Vou pegar outro pro seis, peguei. Acabou. Achei fácil. God! Caralho, essa partida eu vou até postar no canal por causa do especialista, puta maluco. Stolen mais três. Partida de Stolen, amigos. O melhor foi o cara que eu matei através do muro, assim. Através do muro não. Eu passei o muro e matei, né? Aí ele, como assim esse cara sabia que eu tava aqui? O cara tirou em mim, né? O cara tirou em mim. Tinha um cara que se chamava Punhetossauro, na sala. Tem que ter um Naruto, os o crack ali. Meu Deus, cara. Os caras são muito bobo, velho. Bobo, né? Bobão. Mamãozão, né? O Naruto, os o crack é bom mesmo. Caralho. Benji. 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 Benji.